Falar de você, falar para você é fácil, eu me emociono, mas por quê? Porque você é uma pessoa diferente, você é um ser humano ímpar, você é uma pessoa do bem, você é generoso, você é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um avô dedicado, que ama esses cinco netos, então temos 45 anos de uma vida dividida, de amor, de parceria, de compreensão, isso eu agradeço a Deus, eu sou iluminada também, assim como você é um ser iluminado. Helena, esposa do Givanildo Oliveira. É, aí é covardia. Parceiro de quantos anos, Givanildo? Rapaz, o namoro começou, eu estava com 21 anos, 22 anos, em seguida casamos e até hoje, graças a Deus. Então tá bom, mas você mostrou que é forte, agora vamos ver se é mais forte do que a gente pensa. Solta. Oi pai, falar do senhor é fácil, né? É só dizer que é um ser humano maravilhoso, um pai maravilhoso, um avô maravilhoso, quem lhe conhece sabe como o senhor é no dia a dia e é isso, te amo muito. Meu pai é assim, é uma pessoa extraordinária, é um profissional único, é ser igual, de um caráter extremo, é um homem que lutou desde sua infância pela família, é extremamente família e luta pela família até hoje. dentro do futebol ele é respeitado como poucos, né? Tem a sua carreira toda galgada em cima de muita competência, muita honestidade e muito companheirismo com os colegas de trabalho, com os profissionais com quem ele trabalha. Então assim, todo o sucesso que ele fez e faz até hoje e vai continuar fazendo é muito bem merecido por tudo que ele representa para a família dele, para o futebol pernambucano e para o futebol de forma geral. Te amo, vovô! Carla e Cássia, filhas do Givanildo Oliveira. A Carla é mais do que uma filha, ela é uma espécie de braço direito seu, né, Givanildo? Os negócios, né? O Givanildo tem 87 apartamentos no lugar, é isso mais ou menos? Nem a metade. Nem a metade, mas quase chegou perto ali. Tem mais um, tem mais um grupinho que vai falar, vamos ver. Nossa senhora, vamos ver. É bom, senhor Leônido, falar do senhor não é difícil, é simples, né? É falar de coisa correta, de família, de exemplo de ser humano, ser essa pessoa leal e ser exemplo para todos nós. Um abraço e a gente deseja muito sucesso. Vovô, eu te amo muito e eu te adoro e sempre vou te adorar. Te amo, vovô, você é o melhor técnico do Brasil. Eu quero que você vá para a seleção brasileira e seja o melhor campeão do mundo. Oi, meu nome é Bruno. Eu vim aqui para falar do meu avô. Eu amo muito ele. O dia que eu fiquei mais nervoso por causa dele foi no dia da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo eu fiquei muito nervoso. Vovô, parabéns pela sua linda carreira. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Te amo. Vovô, não esquece que tu ainda está me devendo uma pelada lá em casa, se tu me prometeu. Não esquece não, tá? E aí, vovô, tudo bom? Você é a admiração da família inteira. Eu não gostava muito do futebol quando eu era criança, mas comecei a acompanhar por causa do senhor. Querendo ou não, eu venho do Nordeste e é uma coisa que já sabe que é mais difícil. Mas o senhor conseguiu superar tudo. Se eu amo, vovô, e fica com Deus. E aí, vovô? Muito da pessoa que eu sou hoje é graças ao senhor. Muito mesmo. Inclusive meu time do coração é graças ao senhor. E muito do meu amor pelo futebol é graças ao senhor. Um beijo e te amo. Pela Ordem. A gente tem Bela, Bernardo, Bruno, Diego e João Vitor. Eu não conhecia esses três mais jovens, não, Giva. Eu sou da fase do Diego e João Vitor. Exato, exato. Quando a gente trabalhou junto em 96, era a paixão do Givanildo, né? Esses três aí, o menorzinho que falou ali, tem oito anos, está falando nove. A menina tem onze e o outro tem treze anos. Esse outro que falou aí, o Cabeludo, Bruninho, isso aí é louco pro futebol, nunca vi. Mas o negócio dele é mais fora, né? Apaixonado pelo Barcelona. Aí quem sabe você chega lá.